E acaba de chegar o filme Red Crescer Uma Fera, que é uma animação da Pixar que tá todo mundo achando que é pra crianças, mas eu digo aqui, essa animação não é pra crianças, é para adultos, bem adultinhos mesmo, né? Se é que você me entende, bora lá! E aí pessoal, tudo bem? Acaba de estrear o filme Red Crescer Uma Fera, né? Aliás, esses nomes que vem depois, pelo amor de Deus, mas enfim, mas a ideia é boa mesmo. Um filme que é sobre transformação, é nítida transformação, que a personagem principal, a Mei Mei, tem no filme. Falando em Mei Mei, né? Só pelo nome, já dá pra você ver que é uma personagem de descendência oriental. Isso é a Disney, né? Querendo assim, vai lá pra China, bora conquistar esse público lá, né? A Disney recentemente fez o filme Encanto, e eu tô falando Disney, embora o filme seja da Pixar, ele tá sob o guarda-chuva da Disney, e a Disney já fez Encanto, pra dar um agrado lá pros latinos. Também fez o filme A Pixar, fez o filme Luca, muito bom também, já fiz review também, pra dar um agrado lá pros europeus, né? Agora é hora de voltar os olhos pro mercado chinês, que eles são doidos pra chegar lá, mas sempre lá o mercado chinês corta o filme da Disney, principalmente os da Marvel. Então a ideia é colocar personagens aí orientais no filme, mas assim, é o personagem oriental, mas a ambientação é toda ocidental mesmo, e aí fica naquela incongruência, né? Você quer agradar o público, mas com o pé aqui, né? E aí como eu falo que é oriental, por quê? O meio, o modo de vida dela aqui é no Canadá, que é totalmente ocidental, então a forma dela interagir é ocidental, a forma que ela relaciona com a família, mesmo que a família seja de descendência oriental, é uma forma ocidental, eles gostam de boy band e tal, que é coisa ocidental também, e tem Tamagotchi e tudo dos anos 2000. Que aliás, quando eu falo que o filme é dos anos 2000, isso é exatamente pra poder pegar aquele público, que era adolescente nos anos 2000 ali, que gostava dessas coisas, mas que hoje, 20 anos depois, é pai, ou tem uma grande chance de estar sendo pai nesse momento, e é aí que o filme pega, né? É aí que o filme é voltado. Embora ele tenha ali uma capa de filme de adolescente, de os adolescentes não entenderem os pais, o filme, pra mim, na minha percepção, é um filme muito mais voltado pros pais que passaram por aquilo, e estão vendo os filhos, talvez, passar por isso, se não vai passando agora, tá passando daqui uns tempos, né? do que, necessariamente, pros filmes. E esse filme é um filme da Pixar, que não foi lançado no cinema, e estreou com acesso grátis na Disney+. Se você tá com dificuldade pra acessar a Disney+, eu vou deixar o link aqui embaixo, do Amazon Fire TV Stick, sua TV, eu já fiz vários vídeos aqui, eu acessi sua TV, qualquer marca que seja, é muito bom, vale muito a pena, além de pegar, né, de baixar, e instalar a Disney+, tranquilamente, tem Star+, HBO Max, e também organiza todos os seus serviços de streaming. Se você comprar aqui pelo link do canal, você ajuda demais e não paga nem um centavinho a mais, por isso, vale muito a pena. E quando eu falo que esse filme é para adultinhos, né, falar assim, é porque se você quiser ler as entrelinhas do que acontece, você consegue ver algumas maldades no filme, algumas coisas mais adultas. A coisa mais óbvia mesmo, mais na cara mesmo, é que a menina, que é a protagonista, a meimeia, ela tá ali na puberdade, né, tá passando ali naquela transformação, e aí chega a primeira vez daqueles dias dela que esse urso é necessariamente uma metáfora, e o filme deixa claro isso, né, tipo assim, ah, você tá precisando de absorvente, tá, você tá precisando disso, daquilo, e tá vermelho, ficou vermelho, etc, e vermelho é essa cor mesmo, então, não tem dúvidas quanto a isso. A questão é como que ela encara isso daí, né, como que as amigas dela estão junto ali, encarando isso daí. Agora, dentro de todo esse contexto aqui, tem duas coisas que eu acho que é o que pecam no filme. Uma delas é o fato dela ser da Pixar e a criatividade da Pixar. A outra é o pai e o elemento masculino nesse filme. Eu vou começar pelo pai mesmo, né, que é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, e que é uma pena que, quanto mais passam esses filmes, é quanto mais a gente vê, mais a gente vê o elemento masculino, quer seja o namorado, o amigo, o pai, o avô, etc, sempre diminuído, muitas vezes ridicularizado. Nesse filme, ele é ridicularizado também, ele tem alguma voz, mas é muito pequeno, então, a falta de um elemento masculino, isso faz, né, pra pelo menos, na ideia dessa agenda, faz com que a mulher se empodere. Então, a mãe é empoderada, a filha é empoderada. E poder, gente, poder é exatamente, por definição, é você ter poder enquanto o outro tem poder. Se você só consegue conviver com o outro que não tem poder, é porque você não tem também. Então, uma mulher forte, ela tem que ser, ela convive, ela é forte exatamente porque ela consegue conviver com homens fortes. E aí, o que é que eles fazem? Eles diminuem o homem ao máximo, o masculino, o elemento masculino ao máximo, para que o feminino afloresce. E você não precisa que o masculino seja diminuído pra mostrar força feminina. Essa é a minha maior crítica, não só com esse filme, né, gente? A gente viu isso no Rimeno, já fiz uma crítica aqui falando só disso, né? Como que eles matam o homem nesse filme, gente? Ou ele é bobo, ou ele é burro, ou ele não serve na história, ou ele é mal, alguma coisa assim, sempre pra menos. E a outra crítica que eu tenho por fazer no filme é o fato de ser da Pixar. Não é questão, né, que é ruim, não, gente? O filme é bom. E a Pixar sempre tem filmes bons. O nível de exigência da Pixar é muito alto, claro, gente, merecidamente, pelo que a Pixar conquistou até aqui. Desde Toy Story lá, né, e diversos outros filmes de animação que tem da Pixar, que são excelentes. Inclusive, até Soul também, Soul é um filme mais recente da Pixar, e é muito bom, divertidamente, gente, enfim. Filme bom da Pixar não falta. Mas a questão é que a Pixar não tem um filme necessariamente somente bom. O filme da Pixar, ele é bom, como várias outras animações, né, como DreamWorks, tal, como a Disney mesmo. O filme é bom, mas além disso, ele é fora da caixa, ele é super criativo, como, por exemplo, Divertidamente. E esse filme aqui, não tem nada, na minha opinião, de super criativo, de super fora da caixa. Não entenda como eu tô falando, se o filme é ruim, não tem ideias boas. É óbvio que o filme tem ideias boas, e o filme é bom, e o filme é bem feito, e a animação é perfeita, e os gestos são muito bons, e os personagens são carismatíssimos, né, bastante carismáticos. É muito bom, é muito agradável de assistir. Esse filme tem um apelo emocional, que, pra mim, não colou tanto, assim, como outros filmes da Pixar, mas a ideia é que esse filme não é aquele filme da Pixar que pensa fora da caixa, que realmente sai do lugar comum, assim, como já foi em outros tempos, né. Porque a Pixar, eu acho que, depois que ela foi comprada pela Disney, eu acho que ela diminuiu, foi diminuindo o nível dela, porque, assim, a ideia, quando ela surgiu, era ser a melhor. E ela precisava de bater, de concorrer com a Disney, então ela precisava, a Pixar precisava se provar como um estúdio realmente diferente. Na hora que a Disney foi e comprou, a Pixar não tem mais pra se provar pra ninguém. É só um estúdio mesmo que faz animações boas. E é isso que o filme é, uma animação boa, uma animação excelente. Agora, é uma animação que você tem que ter olhos adultos pra ela, porque, além de falar dessa transformação, menciona muito os pais. E como os pais, além de você, né, que é pai hoje, você também já foi filho, ou é filho ainda, né. Como os pais são aqueles vilões, eles podem ser amigos, mas ele é tido como um monstro, um vilão, né, mesmo, gigante mesmo, né. Tem algumas cenas que me lembram, me lembrou mesmo, até os caça-fantássos, aquele monstro gigante lá de Marshmallow. Mas, assim, o filme tem essa visão de que os adultos são os gigantes, né. Como tem isso aí, desde sempre, não foi esse filme que inventou essa visão de adulto gigante, por causa do filme, por causa daquela história, né, João e o Pé de Feijão, por que que o João vai lá e encontra o gigante do Pé de Feijão? O gigante é, exatamente, a representação de um adulto mesmo, a visão que a criança tem dos adultos, e isso é representado nesse filme. Então, além do adulto ser muito grande, ele ainda é um monstro ainda. E você, como pai, você, claro, você pensa assim, será que eu tô sendo um monstro pro meu filho? Eu não quero ser um monstro pro meu filho, ninguém quer ser, né. E será que o meu pai foi um monstro pra mim, ou minha mãe foi um monstro pra mim, né, será que eles fizeram isso comigo, e eu tô fazendo isso com meus filhos? Porque, no ponto de vista dos filhos, os filhos não vão entender mesmo, assim como a personagem, de fato, não entende muitas atitudes dos pais, e ela só vê o mundo dela ali, a atitude dela ali. E, por fim, tem aquele processo, né, de desvínculo, né, que a mãe já teve com a avó, e com as avós, e que ela tem com a mãe também, de desvincular, e cada um ser uma, e cada um perceber essa diferença que elas têm, e poder conviver entre si, que é da parte de crescimento mesmo, não só da menina, como da parte de crescimento do pai mesmo. Então, eu acho que é isso que pega nesse filme. Esse filme é um filme, é, travestido de filme infantil, é um filme adulto, travestido de filme infantil, porque a gente teve, por exemplo, o filme Sou, que é um filme muito mais existencialista, e psicológico, né, e sentimental, no sentido de, sentido da vida, e esse tem, tem também um sentido de relacionamento, pai e filho, mas ele é, finge que ele é infantil. É mais ou menos essa, é a visão que eu tenho desse filme, que é divertido, talvez você possa assistir com o seu filho, se ele não for muito novinho, senão ele vai entender bem não. Mas é legal que você tenha uma conversa com ele depois do filme, né, pra ver se todos os dois são sintonizados aí. Mas o filme é muito bom, é muito divertido, como eu falei, não dá pra esperar um filme ruim da Pixar, eu nunca vi, eu não me lembro de um filme da Pixar que seja ruim. Esse filme é muito bom, é excelente, não é aquele pensamento fora da caixa que já teve em outros tempos não, mas é muito bom. Comenta aqui se você gostou de Red, Crescer é uma Fera. Um grande abraço e até mais. Legenda Adriana Zanotto